Feliz Natal a todos e para todos uma boa noite. Uma visita de São Nicolau. O que você está fazendo aqui? Você não achou que eu fosse perder a maior e melhor festa de Natal do Upper West Side, não é? Você foi ótima. Obrigada. Eu convidei o Daniel e a família dele para a ceia de Natal comigo amanhã. Eu gostaria muito que vocês dois fossem. É um encontro? Então está ótimo. Espero ver vocês dois amanhã. Feliz Natal, pai. Feliz Natal, meu filho. A não ser que você tenha outros planos... Eu não perderia isso por nada. Eu sei o que significa você ter ligado para o seu pai. Então, obrigada. Por tudo mesmo. Feliz Natal. Feliz Natal.